Bixão, vai explodir o chão, hein? Queirolaaaaaaaii... Foi... Que isso? Achei um negócio que tava dando pra caramba. Que caronhazinho? Não, um negócio no chão. Nossa, tô ganhando a área do negócio. Nossa... Pô galera... Tá caindo, achei um comentário, foi bolado ali. Aí você manda gente que tá caindo. Ah, tá. Ai! Ai, como vou dar aqui, cara? Vou pegar um checkpoint aqui. Não quero pegar uma missão, cara. Não quero pegar e vai passar por cima. Você precisa pegar uma missão ali, mano? Eu faço uma missão ali. Não quero pegar uma missão ali. Não quero pegar uns pilar lá. Você me caindo, cara. Você mudou? Não quero pegar anexo. Não quero pegar uma missão ali. Vou tirar uma missão ali. Eles foram embora e me largaram com os bichos A gente ainda fez o checkpoint aqui na frente pra vocês Obrigado É, ela se divertindo na chave Bem engraçado Nossa O que é isso? O que é isso? O que é isso? Você está preparando o que é isso? Retendente Ah, mano Olha o que é isso que eu estou roubado Você consegue nele, cara? Não consigo Sai da frente dessa torreta, Chips É os carinha que estão jogando Tem que matar os carinha primeiro Você vai parar Você vai parar Muito boa O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ah, mas tem chamas Ah Só comer, né? Sei comer Olha só Os dois trancam o caminho para o ano passado, eu nem quero mais nada ainda, ó. E aqui atrás? Isso aqui! É, eu vou recuar. Silêncio! Ah, outro bagulhão daqui, natural. É assim que é maneiro, né? Só que ele tem arma de... Não, 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 não. Caraca, tem uma chance amando. Porque, talvez, se você vai não meissen vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tá bom, se são pra eles meios eu vou matar um do chão Tá bom, se são pra eles meios eu vou matar um do chão o cara que tem muita vida mora como o que é que o bicho levou 25 moleque tá maluco e aí tá vindo aí o baixo baixo o que que eu vim aqui virar você é um muito forte no periado meu deus quem tá morrendo primeiro eu nossa certinho que levantar eu também meu deus do céu cara vamos correr lá para mim é muito forte a secundária pegar a secundária é mais fácil mas a gente já deve estar no final dessa aqui não eu acho que sim agora a gente faz só e aí e aí e aí e aí e aí Eu perdi o dinheiro pra caralho. Nossa, da onde? Nossa, o tamanho daquele bichão ali no meio. Não dá não. Se avançou, pera. Não, tava aqui atrás. Eu sou o próximo. Por que que eu vou rir? Vai dar não. Cai. Cai já. Aperta, 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 aperta. Nossa. Cara, como é que o cara chegou aqui, mano? Ó, os missiles chegando aqui, ó. Ó, 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 ó. Opeiii. Opa. Opa. Não. Podia ter que ir sniper de longe. Ó, ó. 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 Acho que ele não chega aqui não. Ele tá escudindo lá em cima. Tá vendo? Não, mas como é que eu morri aqui? Eu também tomei um dano que eu não sei da onde. É, eu não sei. Acho que era do pequenininho lá. Não. Olha isso, mano. Que eu botei a cara e perdi meu shield. Caralho! Tô falando. Pô, eu acho que mesmo com tudo que a gente atirar... Não vai matar não. Vai. Ai. Paca perda. Ele nem tá mexendo aqui. Paca perda. No momento ele está com o shield na frente do olho. Agora eu estou vendo o negócio descer, agora que sumiu aquele negócio. Caraca, que mentira, maluco! Se eu destruir o míssel, será que eu revivo? Eu estou recuperando o shield e voltando. Eu estou tentando matar o sniper ali lá. Sniper? Ah, tá. Nossa, eu tornei de novo. Cadê o míssel? Vou te ajudar. Isso, esses mísseis não servem não. Que merda, mano. Seu míssel é maior. Mais quatro mil e pouco. Um, três mil e quatro mil e quatro mil e quatro mil e quatro mil. Tá morrendo Corre, tia Anda pra cá Vem andando pra cá Não dá Não dá Quando tá revivendo eu fico parado Ele tá muito mal Quiet Caraca, as vidas tudo indo pra vocês Vai cair, vai cair, vai cair Vai cair Caiu Deixa eu já ir lá lutear Seu nosso aqui vai Caraca, mano Nós dois Essa é muito folhinha O que a gente mal ganhou Sai, 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 sai Sai, sai, sai Tem um monte de bicho vivo, né? Volta, 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 volta Agora E os últimos terão os primeiros Nossa, todo mundo é 25 Caraca, eu não consegui entrar na paradinha Pô, não tem um bicho fraco pra eu ir matar e revivendo Acredito em você, Cryne O que é isso? Que bosta O que é isso? Valeu a tentativa O que é isso? O que é isso? Eu não posso até Não, 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 não. Você! Stop! Eu vou te ver! Nossa! De onde veio isso? Brotou um monte de bicho aqui atrás do nada! Ainda botaram um shield na frente. Agora eu vou te ver! Agora eu vou te ver! Esse shield explode e tira o seu shield. Não tem como atirar neles. Nossa! Nossa! Que roubado! Não consigo ficar vivo aqui. Pô, o pior de tudo é que eu não mirei nem neles porque eles não estavam ali. Eu tava focando um da frente. O Mateo da frente apareceu esses dois me derrubaram. Obrigado por usar esse Hyperion. Silencio! O que são? Porque todos os mobs são... Level 25 e a gente tá tipo 22. A gente chegou aqui 21, 22, não foi? Foi. É... A gente tá pegando... Exato com a gente, né? Isso aqui. É, porque a secundária que a gente pegou... É do nosso nível, mais ou menos. Acho que a gente tem que pegar... Acho que a gente... Acho que a gente deixou passar antes. E aí, olha lá. O que é isso? Olha de novo os passarinhos, mano. Caraca, peguei outro barco aqui. Vou cair já. Caraca... Vem pra trás, vem pra trás aqui, ó. Vem cá, O que é isso? Valeu E já aparecem outros E já aparecem o segundo Eu não tenho E agora Olha E aí E aí E aí Olha lá, se a lutinha foi lutear, caiu Ah Acho que era de moleque Léo, viste isso daí E aí 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 Bandeira abaixo! Bandeira abaixo! Por que? Bandeira! Eu sou todo o que está morto! E nós matamos ela por horas. Nós tiramos ela do seu dedo. Mas nós deixamos ela viver porque isso é o que os heróis fazem. Eles mostram mercê.